Bacana! Agora a gente vai apresentar os principais personagens. A Evelyn falou um negócio interessante sobre os nomes. O que acontece? A família Targary, além de casar irmão com irmã, ter esse costume, eles também tem o costume de repetir nomes. Então vai ter Viserys I, Viserys II, Aemon I, Aemon II, Aegon I, Aegon II, e alguns desses personagens aparecem nas Crônicas de Gelo e Fogo. Só que aqui é importante a gente lembrar que nas Crônicas de Gelo e Fogo elas estão acontecendo quase 300 anos depois dos episódios que vão ser mostrados nessa série. Para ficar mais claro, a série que vai passar agora, A Casa do Dragão, elas passam quase 300 anos antes dos eventos de Game of Thrones. Então não vai ter Daenerys, tá gente? Não adianta querer ver. Não vai ter Daenerys queimando tudo. Então vão ter outras pessoas queimando tudo. Porque isso parece que é uma prática Targaryen, queimar tudo, né? Eles curtem essa ideia. Eles gostam, né? Exatamente. Exatamente. Então, mas é citado alguns personagens que tem nome de personagens que aparecem nas Crônicas de Gelo e Fogo, mas aqui é citado um, lá, é citado três e assim vai. Bora voltar aqui pro nosso web stories e contar pra vocês quem são os personagens. Manda bala, olha aí. Falando num... Vamos lá. Viserys Targaryen, quinto rei da dinastia a se sentar no Trono de Ferro. Ele foi escolhido pra suceder Jaherys. 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 Eu não sei se a pronúncia é essa, gente. É, gente. A pronúncia esquece. O meu alto valiviano não é dos melhores. Não dá. Então ele é eleito pra suceder o grande conselho de Arrental, gente. Esquece a pronúncia. Ele é responsável por tentar manter o legado da família Targaryen. Esse nome aqui é um dos que são citados em Game of Thrones, só que aí é essa coisa de um, dois, três. É, o irmão da Daenerys, né? Viserys 2 ou 3, aí eu não vou lembrar. O preguiçoso, né? Ah, é a tradição. É aquele, né, que o Khal Drogo vai lá e mete uma coroa de fogo nele lá. De fogo no dia, ouro derretido, né? Nossa, que cena. Que cena, gente. Que cena, gente. Que cena. Pode ir para o próximo. Vamos lá. Daemon Targaryen. Ist? É isso mesmo. É. Irmão dos Viserys, Daemon é um guerreiro forte e também um dos herdeiros do Trono de Ferro. O personagem terá papel importante no evento conhecido como Dança dos Dragões. Então aqui é legal a gente mencionar porque tem alguns termos que vão fazer sentido pra vocês depois. O conselho, o grande conselho. O que aconteceu? Por que que o Viserys a gente cita ali o grande conselho? Ele, na verdade, o pai dele quando morre, ele não era o herdeiro, vamos dizer assim, natural, né? E aí, ele é feito um grande conselho que dá prioridade a ele por ele ser homem. Perdão, não era o pai dele, era o tio dele. Por ele ser homem, pra ele assumir o Trono de Ferro. Então, esses eventos vão desencadear na Dança dos Dragões, que é o momento em que duas, vamos dizer assim, dois braços da família Targaryen vão disputar o Trono de Ferro. E eu já posso adiantar pra vocês, é violentíssimo. Pessoal, eu quero ler um comentário aqui, que é o seguinte. A Raquel Martins Ribeiro falou, nossa, o Metrópolis Fã está muito tecnológico. Cara, agradecimento especial a Lucas e a Abriel Foster e Betânia que, olha, estão aqui fazendo esse efeito visual lindíssimo. Vamos lá. O Antônio Tadeu tá falando do Carlos Bolsonaro. Realmente tem nada pra falar do Carlos Bolsonaro nessa live. Um abraço, Carlos Bolsonaro, ou qualquer outra coisa. Vai ter muito incesto? Pergunta o Matheus Arantes. Então, eu estava lendo uma entrevista dos produtores pra revista The Hollywood Reporter e eles estão falando que eles têm muita preocupação em A Casa dos Dragões com a questão do sexo. Porque Game of Thrones foi muito apontado que tinha cenas de sexo gratuita, inclusive cenas de estupro gratuitas, que não eram nem no livro, na história original não eram cenas de estupro e de repente viraram cenas de estupro. Então, eu acho que essa parte de sexo, eles falaram que vai ser mais controlada, mas vai ter, sim, cenas de sexo e de violência sexual, porque eles acreditam que isso fazia parte da Idade Média que, apesar de a gente não saber exatamente quando se passa Game of Thrones, é algo medieval, né? Se faz até hoje parte, infelizmente. Exato. E incesto vai ter pra caramba, porque o que não falta é Targary casando com Targary. É irmão com irmã, primo com irmão... Primo com irmão não dá, né? Primo com primo e assim vai. Bora lá. Ah, eu tenho uma dúvida, na verdade, porque eu lembro que no outro Metropolis, eu acho que a gente até comentou sobre, é nesse que cada um tem um dragão ou tipo... Exatamente. Pets. Pets da Idade Média. Tem dragão pra caramba. Porque o que acontece, a dança dos dragões, ela é um evento que era o ápice dos Targaryens. Então era quase todos os Targaryens, né? Principalmente os Targaryens importantes, que ocupavam ali uma posição importante na corte, eles domavam dragões. Inclusive vai ter esse termo, domadores de dragão. Então a gente vai ver muito dragão e uma coisa que eu posso adiantar pra vocês, que baseado no livro, eu acredito, e a gente já viu um pouquinho no trailer, né? Ah, por que vocês não mostram o trailer? Perguntem isso pro YouTube, a culpa não é nossa. Mas é o seguinte, é que vai ter muita luta entre dragão, vai ter um bando de dragão caindo na porrada. Então vocês vão gostar. Gente, tem fãs aqui atrás. Eu vou dar um tchau pra eles. Tchau pros fãs que estão aqui atrás. Então tem muito dragão caindo na porrada. Isso é bem legal. Eu já anteci. UFC de dragão. UFC de dragão. Porradaria total. Rinha de dragão. Rinha de dragão, acabou. Bora lá. Ah, o Ataíde tá perguntando. Bota aí na tela o Ataíde. Gente, quantos minutos vão ter os episódios? Ataíde, seguindo a tradição de Game of Thrones, uma hora, né? Deve ser episódios aí de episódio ativo mesmo, deve ser 45 minutos. Quase um filme. É. E aí tem os intervalos. Então deve ser aí 45, 50 minutos cada episódio. Bora lá pro próximo. Olha, essa personagem no livro é foda. Fala que nem o Casimiro. Ela é foda. Elite. Elite. Isso aí. Alicent Hightower. Cara, não sei se fala Alicent. Ok, gente, desculpa. Eu acho que é Alicent. É, a pronúncia não vai ser a melhor possível, mas vamos lá. Segundo a esposa de Viserys, ela é filha da mão do rei, Sor Otto Hightower. A rainha terá quatro filhos. Aegon II, aí tá vendo a criatividade? Uhum. Elaena, Aemon e Daeron. Cara, é tudo igual, né? É muito difícil. É isso, assim. Eu acho que eles... Inclusive, ó, eu vou pedir pra nossa equipe de arte produzir. Vamos ver se dá tempo de produzir até domingo. Vamos fazer uma árvore genealógica dos Targaryen? Pô. Porque daí dá pra ajudar o pessoal que vai acompanhar, né? Vocês acham legal? Responde aí nos comentários, gente. Mas, ó só, só explicando. Por que que eu falo que ela é elite, como diria nosso amigo Kazé? Beijo, Casimiro. Beijo, Casimiro. Reage a essa live, por favor. Tudo que a gente pede. A gente ama. Exatamente. Mas qual é o lance? Ela... Porque quando ela casa com o Viserys, ela tem quatro filhos. E isso vai fazer com que a filha do casamento anterior do Viserys, que a gente vai ver aqui já já, ela entre nessa disputa pelo trono. Então vai ser os Hightower, né? E os seus filhos lutando contra essa filha do Viserys pelo trono de ferro após a morte do Viserys. Ah, por isso é spoiler. Não, gente. É uma série que conta algo que já passou, que já foi citado na saga. Enfim, não é um spoiler, mas... A gente viu, né? É, não vou contar aqui a resolução. Aí quem leu o livro sabe, quem não leu, aí vê a série. E só um comentário. Essa menina, ela tem uma carinha de quem... Eu notei umas três pessoas, assim, que tem uma carinha de Game of Thrones, e que pelo menos já passou ali, sei lá, sabe? O tipo de figurante, alguma coisa do tipo. Já esteve por ali, né? Já esteve na era medieval. Bacana. Bora lá, vamos pra mais outro. Aí. Essa... Essa é a que vai tretar com ela. A Rhaenyra Targaryen, que é a primeira filha do Viserys, e ela é apontada pelo rei como herdeira do trono. A Jaume Princesa se destaca pelo espírito guerreiro e pela sede de poder. Ah, cara de ardiloso. Essa tem. Então, assim, isso não é um spoiler, gente. A Rhaenyra, ela é filha do rei, e aí ele aponta ela como herdeira, e aí o que acontece? Ele fala... A Licente fala, não, não, não. O herdeiro homem é meu filho. Porque lembra que o conselho lá atrás falou que tinha que ser um homem? Então, essa é a treta que desencadeia a dança dos dragões. Simbora. Simbora, por favor. Atenção, produção, alguém. Obrigado. Olha, viu? A Princesa Raines Targaryen. Por favor, leia aí. Ela é esposa de Lorde Corlys Velaryon, e ela ficou conhecida como a rainha que nunca foi, bichinha. Ela foi rejeitada pelo Grande Conselho, que indicou a Viserys, seu primo, para o Trono de Ferro, que era essa questão que acabaram de falar. Todas as questões. Grande Conselho. Briga de família, é isso. O Grande Conselho ali é como se fosse o STF do rolê. Ele gerou uma jurisprudência. E aí, quando quiseram descumprir essa jurisprudência, a galera falou, não, eu sou legalista. E aí, o dragão cantou. Bora. Acho que o próximo é o Corlys Velaryon mesmo. Ele mesmo. Corlys Velaryon, também conhecido pelo apelido de A Serpente Marinha. Ele é um dos maiores navegadores de Westeron que foi capaz de transformar a família Velaryon, que é também valiriana, né? Ela vem também do mesmo lugar que vem a família Targaryen. Ele foi capaz de transformar na família mais rica. E aqui, queridos, vou dar uma revelação. Mais rica que os Lannisters. Arra, garoto. Aqueles que sempre pagam suas dívidas. Tá. Eles tirariam os Lannisters da Forbes. É, olha. Isso aí. Bora lá pro outro. Eu acho que agora só tem o Otto Hightower. Exatamente. Por favor. Renomado Cavaleiro. Ele serviu como mão do rei para ateres monarcas. O que quer dizer? Eu lembro. Mão do rei. Olha a carga importante. Carga importante que é o principal conselheiro, né? Já puxamos ali de Game of Thrones. Todo mundo sabe. E considerou um homem de grande erudição. Esteve envolvido nas principais conspirações da época. Ou seja, ele vai ser o que planta a discordia. Vocês lembram que mão do rei é um cargo que não é muito bacana, né? Quem foi mão do rei? O Ed Stark. Ned Stark, perdão. Ned Stark. O Mindinho chegou a ser mão do rei. O Mindinho, que é outro. O Tyrion foi mão do rei. E teve mais gente que foi mão do rei. O Tyrion é o pequenininho, não é? É, o pequenininho. E teve também lá o Martel, que era do Jardim de Cima também. Sim, que também é caos. Caos atrás de caos. Vai por mim. Ser mão do rei é a maior furada em Game of Thrones. Bom, acho que passamos bem aqui pelos personagens. Acho que essa era a maior curiosidade que todo mundo tem. A gente vai tentar montar essa árvore genealógica.